Ele driblou e... Ah, a bola não fica. Que tragédia. Garanta a gente... Foi confirmado pela TVI, morreu agora há pouco o Antônio Villager da SRTB e ele é televisivo, ele apresentava o telejornal local Bom Dia MCPE. Ele tinha 55 anos e morreu na casa dele com o tiro de um dos traficantes. A polícia está me xingando. O velório deve ser amanhã no cemitério da saudade do Minecraft City. Logo mais tarde voltamos com mais informações. Tá já o seu garfolé. Agora com 40% mais colher. Eu uso o meu no chuveiro.